O que é o Júlio Interno Bucano? Não é demagogia nenhuma, todos os meus familiares sabem do carinho que eu tenho pelo Júlio, da admiração que eu tenho por ele, até por bater falta, até pelo jogador que ele é. Gosto muito dele e por um acaso vim jogar no clube quando ele foi ele. Você já pensou que pode jogar com ele daqui a alguns meses? É, eu já pensei nisso, já cogitei ele em casa também, mas são coisas que não sou eu que resolvo, mas se vier eu vou ficar admirando ele nos treinamentos e nos jogos. Felipe, o Júnior Lugão pergunta o seguinte, você começou no Botafogo, que é um rival do Vasco, mas o primeiro gol que você fez foi no Vasco, a tua comemoração foi muito empolgada, parecia que você era praticamente a torcida dentro de campo naquele momento. Como é que é essa tua relação com a torcida do Vasco desde que você chegou aqui? A relação muito boa é, eu sinto um carinho muito grande aqui no Vasco, dos torcedores, todos os torcedores que vêm me apoiar, sempre me passam palavras de conforto, até nos momentos difíceis da minha vida dentro do Vasco também. Isso é muito bom. Eu fico muito importante na minha permanência no campo e hoje eu estou muito feliz aqui no Vasco pelos torcedores também. E aquele gol foi logo na minha estreia, foi muito importante para mim ter feito aquele gol na minha estreia, ter estreado com 7 minutos e estrear com um gol foi importante demais para mim. E foi um passo dado para que eu conquistasse a torcida do Vasco e conquistasse o carinho deles. Felipe, três perguntas em uma sobre posicionamento. O CQ Germano, o Vitor Silva e o Bo Vascaíno. O CQ Germano diz o seguinte, se você se vê como um futuro meia ou como um volante que vai ficar fazendo a ligação defesa e ataque com mais qualidade, você acha que de repente você pode jogar mais à frente? O Vitor Silva pergunta como é que você prefere jogar, praticamente a mesma pergunta. E o Bo Vascaíno, ele diz que nas categorias de base da Seleção Azelira você jogava como primeiro volante. E hoje em dia você já está ocupando faixas do campo mais à frente. Essa questão do posicionamento, como é que funciona lá na cabeça? Eu gosto muito de jogar como segundo volante. Pega a marcação de frente, é onde eu me sinto mais à vontade, no Botafogo também. Quando eu comecei na base, eu jogava de meio, o treinador me puxou para jogar de segundo volante. Foi onde eu fui para a Seleção, fui vendido para o Benfica. É onde eu me sinto bem jogando também. Mas se precisar de sair do terceiro homem também, ou primeiro homem de marcação, eu faço também. Mas a posição que eu me sinto bem, me sinto à vontade é a seguir no volante. O Fran Esch, ele pergunta como é que foi a experiência, sob o ponto de vista intelectual, como é que foi se você conheceu lugares bacanas. E o Ita Barraújo pergunta como é que foi em relação ao campo, se isso te aprimorou taticamente. A experiência extra-campo foi muito boa. A gente aprende muita coisa em uma outra cultura, em um outro país. A gente cresce como homem. Isso foi muito importante para mim, ter ficado esse tempo fora. Foi muito importante para mim aprender muitas coisas. A cultura do país, outras línguas também. Lá era português, mas só que eu também aprendi outras línguas também. Eu fui para a Suíça, eu li na Suíça, aprendi o francês, o inglês, o italiano, já falo também, que legal. Foi bom para crescer como homem e como jogador também. Dentro de campo, o jogo é mais dinâmico, o jogo é mais jogado, mais pegado também. Quando eu saí daqui, eu saí um pouquinho mais cadenciado. Quando eu voltei, eu voltei muito dinâmico. E hoje isso me ajuda muito dentro do campo. Foi uma experiência muito boa que eu vou carregar para sempre dando em vida. O que você considera o jogador mais completo hoje? Hoje, o que eu considero mais completo é o que eu fui. Eu fui muito cru, ainda muito imaturo. Na minha volta, amadureci muito. Três anos fora, amadureci bastante e aprendi com as pessoas também. Com grandes jogadores, eu joguei com a Inácio, a Fiora, o Katsuanes, o Alunzinho. Jogadores consagrados que me ensinaram bastante experiência. Felipe, você tem idade olímpica? Tenho, tenho, tenho. O Capixabão83, ele pergunta se você tem esse sonho. Você espera jogar as Olimpíadas de 2002? Com certeza, com certeza. Eu espero jogar sim. É um sonho que eu tenho, mas é isso. Eu tenho que trabalhar aqui no Vasco. Tenho que trabalhar forte aqui nos treinamentos e nos Jogos. Eu sei que tem muita gente olhando e eu espero sim. É um sonho que eu quero realizar na minha vida. Tem que estar a Olimpíada, que é um campeonato que a seleção não tem. Sobre a sua situação contratual, o Carol Lessa pergunta se você sabe se já tem propostas de outros clubes e o Rodrigues diz o seguinte, ele quer saber se há possibilidade de renovação com o Vasco e se você acha que jogando no Vasco você pode acelerar a seguida para a seleção. A questão do contrato e a questão de estar no Vasco é uma vitrine melhor até? Não tem nenhuma proposta de nenhum outro clube. Não tem nenhuma proposta de nenhum outro clube no empresário do meu passionário. Tem sim uma conversa entre o meu empresário e o Vasco para que eu fique mais um tempo com o Vasco. E eu quero ficar também. Porque aqui no Vasco eu me sinto bem, já me sinto em casa. As pessoas do Vasco fora do campo me trataram muito bem, me acolheram muito bem. Todas as pessoas me passam confiança no dia a dia. E os torcedores pelo carinho que eles me dão. Eu me sinto bem no Vasco, quero ficar aqui no Vasco. É uma vitrine muito grande. É um clube muito grande. É uma história maravilhosa. E com certeza, como eu já falei na pergunta anterior, é um sonho disputar. Uma vitrine no Vasco é uma vitrine para você aparecer e jogar bem. E pelo início de ontem vocês tinham um treinador para ser o Guzmão e agora essa mudança para o Ricardo. O ambiente no time, ele se modificou, independente até de ter melhorado ou piorado. O ambiente hoje é diferente. É um ambiente diferente porque veio as vitórias. Uma vitória, um ambiente que fica mais leve, um ambiente que fica mais propício para você trabalhar. O ambiente estava um pouco pesado sim. A falso com as derrotas pesadas que a gente sofreu. Mas não era nada contra o PC, não era nada contra a condição do PC. Mas sim porque não vinha a vitória. A vitória veio e nos deixou mais relaxados para trabalhar e mais confiantes para trabalhar e fazer nosso trabalho dentro do campo. Por isso sim, veio as goleadas e com muita dedicação dentro dos jogos. Veio as goleadas e os jogos que a gente fez aí. Muito bom. E a tua expectativa para esse resto do Campeonato Carioca? Qual é para o Vasco? A melhor possível? A melhor possível. Não começamos muito bem contra o Macaé. Sabemos das coisas que fizemos errado. Mas já fizemos um bom jogo contra o grupo de Caxias e saímos com a vitória. Agora daqui para frente é engrenada a liga para que o time do Vasco continue nessa caminhada de vitória, para que conquiste nosso objetivo no primeiro semestre, que é a Taça Rio e Carioca, e chegar no final da Copa do Brasil também. Felipe, muito obrigado pela tua participação e que você mande um abraço para a torcida do Vasco, para a galera do NET Vasco, que praticamente fez a entrevista. Eu só fui um canal para ligar você neles. Eu agradeço a todo mundo. Agradeço ao pessoal do NET Vasco, aos torcedores, pelo carinho que vem me dando. É muito importante receber o carinho do torcedor. Isso me deixa confiante para fazer um bom trabalho. Valeu, Felipe. Cuidado. Obrigado.